Eu busquei me afastar Desenho um caminho pra seguir Fugi da solidão que eu não posso negar E no celular apago as mensagens de amor As fotos com você eu evito olhar Mas sem esperar você me liga e diz que quer me ver Na louca tentação de te encontrar Eu quero e não consigo dizer não Ai, 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 esse é meu pesadelo Provocação, desejo, vontade de te amar Ah, medo de perder você Eu vivo no quero e não quero Ai, 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 são beijos e abraços É tudo que desejo permitir acontecer Depois me pede pra esquecer Esse é meu drama de amor Me ama e depois diz adeus Mais um adeus Mais sem esperar você me liga e diz que quer me ver Na louca tentação de te encontrar Eu quero e não consigo dizer não Ai, 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 esse é meu pesadelo Provocação, desejo, vontade de te amar Ah, medo de perder você Eu vivo no quero e não quero Ai, 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 são beijos e abraços É tudo que desejo permitir acontecer Depois me pede pra esquecer Esse é meu drama de amor Me ama e depois diz adeus Mais uma vez Esse é meu drama de amor